O jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita, que comanda o programa Hora do Rango na Rádio Brasil Atual, ganhou o prêmio APCA, a Associação Paulista de Críticos de Artes, de melhor produtor musical na categoria rádio. O prêmio é considerado um dos mais importantes da cultura nacional. Os melhores do ano em 11 categorias da arte, como artes visuais, cinema e rádio, foram escolhidos, na noite de ontem, na sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Foi assim, com bom humor e descontração, que o jornalista Oswaldo Luiz Colibri ganhou o prêmio de melhor produtor musical do programa Hora do Rango, da Rádio Brasil Atual. Há quase um ano e meio no ar, o programa é um espaço para se falar de tudo, desde cultura à política. E, claro, muita música. A Hora do Rango já recebeu convidados como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad e também o rapper Mano Brown. O Brasil é muito preconceituoso, machista, racista, hipócrita. Além de apresentar o Hora do Rango, Colibri também é diretor da Rádio Brasil Atual, que está no ar desde 2012. Ele deve receber o prêmio da APCA no primeiro semestre do ano que vem.